Fala meu querido, tudo bem com você? Você que é iniciante aqui no Trade Esportivo, conheceu o mercado de apostas esportivas há pouco tempo e tem um monte de dúvidas, como por exemplo Ricardo, eu ouço um monte de coisas por aí eu ouço pessoas falando que ganham 50% por mês eu ouço pessoas falando que ganham 300% por mês pessoas que fazem 20% todos os dias que tem que entrar com 10% da banca no máximo outros falam que dá pra entrar com mais outros falam que é no máximo 2% outros falam que dá pra ganhar 5, 10 mil reais todos os meses outros falam que no máximo 1.500 reais por mês meu, em que eu acredito? em que tipo de informação eu acredito que é real, o que não é real? eu que sou iniciante, você aí que é iniciante o que é importante que você entenda antes de se introduzir ao mercado antes de fato, meu, eu quero fazer isso de verdade eu vou estudar isso é importante que você conheça o mercado o que é o Trade, o que é possível fazer aqui o que não é, o que é real, o que é bobagem o que é que você precisa, o que é que você não precisa enfim, então este vídeo é pra você pra você que está começando agora você que é um iniciante no mercado das apostas esportivas tudo bem? eu vou trazer pra você aqui muita informação muita informação então fique até o final desse vídeo e galera, você que já tem experiência fique também até o final pra que você comente aqui embaixo vão ter muitas dúvidas aqui embaixo muitas a galera iniciante vão fazer muitas perguntas e você que já tem experiência e faz parte da comunidade eu tenho certeza que você vai me ajudar a responder a dúvida dessa galera porque você já sabe, então você pode ajudar esse povo que está começando do mesmo jeito que você gostaria que alguém tivesse te ajudado ou alguém te ajudou no início da sua carreira tudo bem? então fique aqui pra você acompanhar e também pegue esse vídeo e compartilhe lá nas suas mídias porque tem muita gente conhecendo o mercado e muita gente precisa aqui desse conteúdo tudo bem? bora lá então antes eu vou pedir pra que você deixe o seu like deixe a sua curtida aqui no vídeo deixe o seu joinha aí é muito importante pro canal pra que mais pessoas como você conheça esse conteúdo tá bom? deixou o like? deixou o joinha? aperta senão o vídeo não continua deixou? obrigado viu gente realmente é muito importante nós também temos mídias pra quem não conhece nós temos um canal no Telegram mais de 11 mil pessoas já no canal é só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e entra lá é gratuito lá tem um monte de informação você que está começando cara, o conteúdo que está lá vai já te levar pra um outro nível tudo gratuito tudo bem? tá lá você consegue pegar todos os conteúdos que já postamos até hoje e temos nosso canal do Instagram mais de 15 mil pessoas acompanhando a gente fazemos lives no Instagram tem conteúdo todo dia é só você se inscrever lá arroba fulltrader full com dois L's tá bom? o link está aqui do Instagram também aqui na descrição do vídeo beleza? bom, vamos lá então, as perguntas as perguntas as coisas mais importantes pra você que está começando primeiro a pergunta que todo mundo que está começando me faz Ricardo quanto eu preciso pra iniciar no mercado? qual o valor que eu preciso pra começar no mercado? vamos lá tem duas formas tem duas coisas que você precisa entender se está iniciando primeiro você tem que estudar então tem uma banca que a gente chama de bankroll que é a grana que você tem no mercado tá? quanto de dinheiro você tem que vai disponibilizar pra trabalhar assim aqui com as suas apostas esportivas tem a banca de estudo e depois a banca de trabalho você não vai começar com uma banca de trabalho você vai começar com uma banca de estudo então qual o valor banca de estudo? de verdade cara, de verdade pelo menos uns 100 dólares ou 100 reais isso vai depender da conta que você abrir inclusive é uma outra questão Ricardo abra minha conta em reais ou abra minha conta em dólares por exemplo isso é uma questão de valorização da moeda tá? é uma aposta que você faz no mercado financeiro se você abrir sua conta em dólar e o dólar valorizar você ganha mais dinheiro com a valorização do dólar se você abrir sua conta em real e o dólar valorizar você vai perder a valorização do dólar então é uma decisão financeira não vou te dizer o que é melhor o que não é melhor tá? mas eu abriria em dólar tudo bem? pela estabilidade da moeda eu abriria a conta em dólar então se você for abrir em dólar de verdade banca de estudo 100 dólares tá? acho que eu iniciaria com 100 dólares tá ótimo menos do que isso também já não aconselho você banca de estudo Ricardo eu vou perder esse dinheiro? provavelmente provavelmente e é importante porque não adianta você estudar o mercado em modo treino modo treino é pra você aprender software é assim é isso que eu penso no modo treino é pra você aprender a operar com software já falo de software daqui a pouco aprender a mexer no software tudo beleza sai do modo treino e vou pro mercado por que? você vai aprender aqui com o tempo que a parte técnica do processo não é difícil é trabalhosa mas não é difícil o que vai fazer vai fazer você ganhar mais ou perder mais dinheiro é comportamento é como você se comporta nas operações tá? é mindset são as questões emocionais e você quando não tem dinheiro envolvido você não tem nenhum tipo de envolvimento emocional com o processo se você ganhar vai ser dinheiro virtual se perder dinheiro virtual então isso não faz nenhum tipo de diferença pra você quando você coloca seu dinheiro real aí sim você vai sentir enfim então você precisa disso tem que se acostumar com isso tá bom? então esquece o modo treino o modo treino é pra aprender a operar com software já falar de software rapidamente Ricardo, eu preciso de software no início? não mas se você tiver a condição financeira de pagar um software vale a pena? vale tudo bem? vale a pena mas ele não é obrigatório não pra você mas é legal sim ter um software Wager 2 TraderLine Geekstoy não importa mas ele vai te dar algumas vantagens se você tiver a condição financeira eu aconselho que você comece a operar desde o início com software sim tá bom? mas não é obrigatório não então o valor de banca pra estudo 100 dólares eu acho legal 100 dólares ou 100 reais se a sua banca for em reais tudo bem? pra que dê tempo de você conseguir sangrar bastante e nesse sangrar você conseguir aprender fazer muitas operações com isso tudo bem? então eu acho importante então essa é uma das primeiras perguntas que me fazem depois banca de trabalho banca de trabalho é o valor que você tem qual o valor que você tem que você pode investir em renda variável bom Ricardo eu ganho 5 mil reais ou eu ganho sei lá 3 mil reais pago minhas contas me sobra mil reais tá bom sobra, sobra, sobra? é, sobra então beleza daí eu vou tirar uma graninha pra deixar em renda fixa uma graninha pra reserva se precisar de remédio algumas coisas e me sobra 400 reais que eu posso investir então tá bom você vai pegar seus 400 reais pra investir em renda variável e vai colocar é o dinheiro que você pode por Ricardo eu posso 2 mil já é banca de trabalho é, porque é banca de trabalho porque é de estudo já foi você já aprendeu você já estudou esse processo você já entendeu agora você vai trabalhar porque você já tem um método validado um método que te traz ROI positivo no longo prazo então você pode colocar 2 mil não tem problema de verdade se você já aprendeu de verdade isso de verdade tá você, se você pode colocar 2 mil dólares pode usar 2 mil dólares porque se você já sabe operar é, é você pode usar 2 mil dólares de verdade tá, não vejo problema nenhum fazer eu tenho vários alunos eu tenho um aluno que começou com 8 mil dólares 8 mil euros desculpa 8 mil euros por quê? estudou aprendeu o processo com 100 dólares banquinha de 100 ali ficamos quase 3 meses e meio pá, pá, pá aprendeu começou ali com 8 mil euros tudo bem? então não tem problema nenhum desde que você saiba o que você tá fazendo agora vai começar com uma banca de 2K, 5K sem saber fazer isso é vai pro lixo vai pro lixo se o dinheiro tem não tem a dúvida ele vai lá pro lixo tudo bem? então não tem muito essa de valor valor que você pode depois tem planejamento de carreira depois você dá um busca aqui no youtube full trader planejamento de carreira trader esportivo já fiz vídeo sobre isso você vai encontrar tudo bem? vamos lá o quanto que dá pra ganhar aqui? é uma outra pergunta que o iniciante faz quanto que dá pra ganhar por mês? se eu tiver mil a pergunta é muito comum eu com mil dólares quanto que dá pra ganhar por mês? não é o quanto você tem que vai decidir o quanto você ganha primeira coisa isso é apenas um item o que vai determinar o quanto você vai ganhar aqui são três fatores primeiro habilidade qual habilidade que você tem o quão bom você é nisso segundo oportunidade o que que é oportunidade? quantas oportunidades no mês você vai conseguir aproveitar e isso depende do que? do seu tempo quanto tempo você se dedica ao treino esportivo quanto tempo você consegue operar durante a semana? você opera só sábado só domingo? você opera todos os dias? quanto tempo? qual a estrutura que você tem? você consegue assistir mais de um jogo ao mesmo tempo? quanto mais jogos você consegue acompanhar significa o que? que mais oportunidades vão aparecer pra você porque você tá exposto você tá assistindo muitos jogos então aparecem mais oportunidades tudo bem? então primeiro habilidade depois oportunidades tudo bem? isso aí é importante depois a grana quanta grana você tem? é claro se você tiver mil dólares dez mil dólares você vai ganhar mais do que cem dólares tudo bem? em profit que a gente fala em grana agora percentualmente não percentualmente pode ser a mesma proporção o que eu faço? muito uma média de 15% 15% sobre o seu capital então você tem por exemplo dez mil dólares em média em média você vai fazer mil e quinhentos dólares aí no mês em média é o que eu faço tudo bem? em média 15% tem meses que vai dar 30 outros meses 20 outros meses 2% é uma renda variável só que quando eu pego tudo que eu ganho no ano e divido por 12 a média que eu faço aí é entre 12 e 20% então 15% em média isso é o que dá pra fazer por aí tudo bem? outra pergunta Ricardo eu preciso obrigatoriamente fazer um curso pra aprender a fazer isso ou não? não tá? não e ponto você não precisa porém pessoas que estudam tá? que fazem um curso elas ganham tempo é só isso agora tem cursos gratuitos tem cursos pagos tem cursos gratuitos que são uma bosta tem cursos gratuitos que são excelentes tem cursos pagos que são uma bosta tem cursos pagos que são excelentes Ricardo qual curso é uma bosta? eu não conheço por que que eu tô falando isso? tá? porque as pessoas dizem pra mim eu não sei eu jamais vou dizer pra você aqui uma coisa que é ruim pô não faz aquilo que é ruim eu vou indicar pra você o que é bom porque não faz sentido eu sair reclamando eu falando mal de alguém falando que o trabalho de fulano não presta aqui não sei o que tem coisas que eu olho pra mim não faz sentido de verdade eu olho não faz sentido só que você não vai ouvir da minha boca o nome das pessoas que eu acho que não faz sentido porque eu não tenho nada a acrescentar ao mundo criticando as pessoas agora tem coisas que são muito boas tudo bem? enfim pago ou gratuito você precisa escolher escolher como? ver a didática da pessoa se aquilo conecta com você porque olha só treinamentos básicos intermediários você vai achar muita coisa em vídeos de forma gratuita vai achar uma série de coisas agora um conteúdo exclusivo conteúdo profissional acesso a ferramentas profissionais isso dificilmente você vai achar gratuito coisas que vão te agregar muito valor por exemplo a gente tem acesso aqui no nosso treinamento a uma base de dados o valor dela é R$2.400 por mês a gente paga quase R$200.000 R$200.000 por ano R$200.000 por ano para acessar esses dados e você paga R$2.400 por mês eu dou ela para você como bônus no nosso treinamento por um ano você ganha um ano e depois se você quiser renovar o valor para aluno é um pouco mais baixo que isso mas são dados caros isso não tem como ser gratuito essas ferramentas elas me dão muita vantagem elas dão muita vantagem para quem usa para criar metodologia então são coisas caras então tem coisas que você vai sem precisar pagar e qual é a diferença de você pagar um conteúdo um conteúdo mais profissional ou básico enfim primeiro suporte você vai ter para quem perguntar porque se você só assistir vídeo treinamentos básicos ou intermediários que são bons mas às vezes você não consegue perguntar não tem que tirar dúvida porque o cara vai dar uma coisa para você de graça já é bom e você quer que o cara pegue o tempo dele ainda e dê para você de graça para tirar dúvida de todo mundo não dá né gente o cara faz o que as pessoas fazem o que é possível então treinamentos que são pagos tem que ter suporte se você pagar para uma coisa que não tiver suporte aí não faz sentido nenhum tudo bem então você tem que ter para quem perguntar eu acho que é uma coisa importante e faz você ganhar tempo um treinamento faz como se você ao invés de você ficar dois anos estudando e aprendendo em três meses você consegue adquirir o conhecimento de dois anos estudando sozinho tudo bem agora a experiência não tem jeito a experiência é operando 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 a experiência é só você quem vai ter ninguém consegue dar para você a experiência tudo bem então é isso você pode fazer com conteúdo gratuito você pode comprar quem quer acelerar o processo faz um processo mais estruturado que tenha suporte que alguém que já fez o que você quer fazer já está fazendo está te ajudando tudo bem então é isso existe uma coisa chamada aqui no meio chamado grupo de tips o que são grupos de tips são apostadores queremos crer que já um pouco mais experientes que analisam jogos e dizem para você jogo tal aposta back ao time tal aposta na linha de gols x aposta que vai sair mais gols menos gols porque eles estudaram e estão dizendo para você que não tem tempo para estudar isso em que você vai apostar então esses grupos são pagos também a maioria deles para pagar tem grupos 60 reais por mês tem grupos que é 160 reais por mês Ricardo vale a pena vale a pena se estiver te dando resultado tudo bem só que você não pode chorar você não pode reclamar com os caras se você não ganhar dinheiro porque a culpa não é dele a culpa é tua o cara está fazendo de tudo para você ganhar dinheiro só que se terminar um mês se não ganhar o grupo não presta é que não sei o que é você que decidiu colocar seu dinheiro lá Ricardo você trabalha com grupo de tips eu não trabalho ok eu ensino você a fazer o seu trade tem que você precise pagar para outras pessoas fazer isso por você eu te ensino eu te dou ferramentas para que você mesmo faça a sua análise tudo bem tem nada a ver com concordar ou não concordar enfim não é uma forma que eu trabalho mas isso existe no mercado é importante que você saiba uma outra pergunta nós temos um tipo de operação que a gente chama de é o profissional panter e o trader qual que é a diferença básica dos dois para não ficar muito longo aqui um panter faz operações de mais longo prazo por exemplo o panter mais raiz ele vai fazer uma operação antes do jogo começar o São Paulo vai ganhar o jogo e deixa lá até o final deixa correr o panter mais moderno vamos dizer assim não sei se eu posso dizer isso mas é um panter que já fica ligado mais no live ele espera o jogo começar verifica se aquilo que ele imaginou que aconteceria está acontecendo se tiver ele coloca a aposta dele meio que para ficar até o fim também se der alguma coisa errada durante o jogo o jogo mudar ele faz uma contraposta e tira parte do dinheiro do mercado e vai manipulando mas são entradas de mais longo prazo o trader está cagando para o resultado do jogo o trader vai pegar variação o trader vai pegar ajuste vai pegar gol também ok mas o trader ele entra no mercado quando está favorável para ele ficou desfavorável ele sai favorável de novo ele entra desfavorável ele sai ele entra durante o jogo entra e sai entra e sai o tempo todo o trader faz isso fica negociando o tempo inteiro então Ricardo qual é a melhor eu sou o trader claro que eu vou falar para você que a melhor é o trader é o trader melhor do que o panter mas depois você descobre por você mesmo eu de verdade acredito que está cada dia mais difícil ganhar dinheiro como panter o cara que é o panter raiz pré-live eu acho que já já vai ficar impossível esse cara ganhar dinheiro a não ser que ele vai ele tem que ir para as ligas pequenas onde a concorrência é menor a precificação é ruim e estudar aquelas ligas pequenas estudar se ele não estudar não vai rolar agora o trader sempre vai ter oportunidade sempre vai ter oportunidade porque muitas vezes vai acontecer de o jogo ter um comportamento esperado e o jogo começa com um comportamento diferente a gente ter visto o trader lucra tudo bem então eu acredito que seja mais fácil ganhar dinheiro como trader do que como panter já falei para vocês quanto dinheiro que dá para ganhar aqui é 15% já falei para vocês vamos lá outras perguntas que podem rolar aqui a galera que está no início acho que são mais essas o pessoal que está começando no mercado casas de apostas se você for fazer trading é BetFed é a única que você pode trabalhar tem outras mas aqui no Brasil você não pode usar enfim por enquanto BetFed tudo bem agora se você for trabalhar como panter tem um monte de casas e carrega pessoas melhores tem dois tipos de casas de apostas a gente chama de casa sharp e casa soft casas soft são casas recreativas são casas que se você começar a ganhar dinheiro elas vão limitar você por exemplo a Bet365 Bet365 é uma casa soft é uma casa recreativa se você começar a apostar lá e ganhar dinheiro você está ganhando dinheiro dela tudo bem no trade não no trade eu ganho dinheiro do outro apostador é e a casa ganha comissão na casa de apostas tradicional você ganha da casa ou perde pra casa se você começar a ganhar muito dinheiro da casa é como se você estivesse em um cassino e quebrando a banca no cassino você é convidado a se retirar a casa de apostas faz a mesma coisa ela fala você está limitado a partir de hoje você pode apostar só com um dólar acabou ela limitou você porque você descobriu um jeito de ganhar mais dinheiro do que ela e ela não gosta disso são casas soft casas recreativas e tem a casa chave que são as casas profissionais casas profissionais pineco sbo bet são casas que não vão limitar você casas recreativas bet 3, 6, 5 william rio 1, 8, 8, bet 1, 8, 8, bet estão dizendo que está demorando bastante para limitar ainda tem muito mais casa recreativa do que casa profissional tudo bem isso aqui é importante que você diga então é uma coisa que você vai alguém no mercado também para você verificar bônus uma pergunta muito importante temos quanto tempo aqui já de vídeo 13, 18 minutos não dá para ver aqui de ano mas vamos seguindo aí bônus casas de apostas elas dão bônus para você bônus de boas-vindas por exemplo você coloca 100 dólares ela vai lá e coloca mais 100 tipo ah ganhei 100 dólares então calma aí não é ganhou 100 dólares você não pode sacar tá ela dá para você apostar só que você tem que cumprir lá um rollover que a gente chama o que é um rollover é fazer várias apostas com algumas regras tudo bem então você põe 100 ela te dá mais 100 e aí você tem que fazer um monte de apostas ganhar todas aí se você ganhar todas você consegue sacar então existem esses bônus e tem uma coisa que você vai ouvir por aí chamado método de bônus para sacar o dinheiro dos bônus como é que ele funciona imagina você vai na 3, 6, 5 coloca 100 dólares e eles te dão mais 100 então agora você tem 200 mas você só depositou 100 aí você vai na Betfair e faz uma operação inversa então por exemplo vai jogar Palmeiras e Corinthians você vai na casa de aposta e vai lá e faz um back Palmeiras tem regras para isso tudo bem tem método enfim mas é só conceito você vai lá e faz um back Palmeiras na casa de aposta na 3, 6, 5 você vai na Betfair e faz uma operação inversa você entra contra o Palmeiras então se você perder aqui você ganha aqui se você ganhar aqui você perde aqui então não tem como você perder dinheiro em tese então a ideia é fazer o que? perder na casa de aposta e ganhar aqui na Betfair porque aí você acaba transferindo esse dinheiro do bônus para cá nesse processo calma eu sei que você quer entender mais sobre isso eu sei que você ficou tentado a pensar sobre isso mas eu já vou dizer para você esquece essa porra esquece isso isso vai fazer você perder tempo por quê? porque por mais que você conseguisse ganhar dinheiro o que é muito difícil muito difícil ninguém dá dinheiro para ninguém gente será que a casa de aposta vai ficar dando dinheiro para você assim à toa? tudo bem? é muito difícil você ganhar o dinheiro mas mesmo que você conseguisse você ia ficar 3, 4 meses sei lá e é 3, 4 meses perdido porque você não estudou nada das apostas esportivas você só ficou em coisa de bônus e você ganhou dinheiro vai lá e ganhou 2 mil reais 2 mil dólares aí você vai pegar os 2 mil dólares e vai começar a operar como trader não aprendeu vai perder todos os 2 mil dólares então você vai perder dinheiro e vai ter perdido tempo esquece olha eu estou em 13 anos cara que eu faço isso esquece ouça o que eu estou dizendo para você que está começando se eu ouvi falar coisa de bônus esquece não quero nem ouvir falar disso eu quero aprender a fazer trading tá? ou eu quero operar como panter não importa mas trabalhe com as apostas esportivas do jeito certo tudo bem? essa é uma outra dúvida que a galera tem aí é... quem mais? que mais? acho que é isso gente então a realidade do processo é esse você vai assistir jogos de futebol você vai ganhar dinheiro assistindo jogos de futebol mesmo você não tem que vender nada para ninguém absolutamente você não precisa é... chamar ninguém para formar rede tem nada a ver com pirâmide eu falo isso porque tem um monte de gente que não acredita nisso como é que eu vou assistir um jogo de futebol eu vou ganhar dinheiro gente são apostas esportivas mais nada é simples são apostas esportivas você tem que aprender a ganhar dinheiro com as apostas é isso e cara e é possível? é claro que é tem milhões de apostadores no mundo a maioria perde dinheiro por quê? porque não estuda porque não sabe fazer isso quem estuda lucra pensa bem se não desse para ganhar dinheiro aqui esse mercado não estaria aí não era centenário existe esse negócio de apostas há décadas cara há décadas esse formato online desde 1996 se eu não me engano não tenho certeza mas há mais de 20 anos tudo bem que o mercado funciona então se não desse para ganhar dinheiro com isso de verdade o mercado tinha acabado então dá para lucrar só você tem que você tem que aprender fazer o processo então não tem segredo não é um negócio mágico você não vai ficar rico do dia para a noite mas dá sim para ganhar muita grana dá para você ter liberdade no seu trabalho você vai conseguir trabalhar da sua casa você vai conseguir trabalhar de algum outro lugar vai conseguir ter liberdade do seu tempo você pode você mesmo programar o seu dia a hora que você quer acordar você pode ter tempo para ir para a academia então você tem tudo isso é uma coisa muito legal de se fazer só que tem o seu risco existe o seu risco como qualquer outra coisa então é a oitava maravilha do mundo eu não sei o que é maravilha do mundo para você mas se você busca liberdade de tempo se você busca um tipo de investimento legal se você gosta de futebol e gosta de estudar e quer fazer o que tem que ser feito eu acho sensacional sensacional tá então é isso não tem segredo não é algo de outro mundo não é algo dinheiro fácil está muito longe de ser dinheiro fácil tá mas é uma coisa olha lá só depende de você é isso que é legal você não tem que vender para ninguém você não tem que indicar é só você e seu computador tá então você tem que ter a estrutura que você tem que ter dá para operar pelo celular Ricardo dá para operar pelo celular tá agora é legal operar pelo celular não é melhor que você tenha um computador então tenha pelo menos um computador tá um computador com acesso à internet você vai assistir jogos pela internet porque tem jogos que você passa pela TV mas tem jogos que você passa pela internet com delay o atraso ali muito menor então você tem vantagem de assistir pelo computador então você tem que aprender a assistir os jogos pelo computador então uma internet decente e é isso essa é a estrutura que você precisa um computador e acesso à internet eu preciso ter TV a cabo se você tiver é melhor você vai conseguir assistir mais jogos mas necessidade necessidade não passam muitos outros jogos que você não vai precisar da TV você vai assistir tudo online tudo bem é isso espero ter ajudado você que está iniciando nesse mercado você vai ter dúvida um monte de dúvida você vai perguntar para mim aqui embaixo eu quero ver se toda semana eu faço um vídeo aqui para você que está iniciando no mercado tudo bem para tirar todas as dúvidas que você tem aí sobre esse mercado então faça a sua pergunta aqui embaixo qual é a dúvida que você tem no nosso próximo vídeo eu tiro todas as dúvidas que estão nesse daqui no outro eu tiro as dúvidas do outro vídeo e assim a gente vai tudo bem? eu vou colocar esses vídeos aqui no ar vou tentar colocar toda quarta-feira você que é iniciante tá? toda quarta-feira eu vou colocar esses vídeos no ar aqui muito próximo às 7 horas da noite toda quarta-feira às 7 horas da noite você pode vir aqui para o canal que vai ter um vídeo para você aqui que é iniciante no mercado tudo bem? beleza? é isso curta o vídeo se você ainda não curtiu se inscreve no canal se você não se inscrever você não vai conseguir acompanhar os vídeos e se inscreve também na nossa lista do Telegram porque lá eu vou postar um monte de coisa eu vou mandar ebooks para você lá e se inscreve no nosso Instagram que eu também posto um monte de coisas diferentes que não tem aqui no YouTube lá tudo bem? beleza? espero ter ajudado você aguardo aí as suas dúvidas um abraço e fica com Deus